O Matheus tá lendo um comentário maravilhoso da Crunchyroll e a gente gostaria que colocasse no início de Tato Nyusha, tá? Muito obrigado. Vai lá, Matheus. A cavalinha cósmica perguntou há cinco dias atrás. Como esse idiota do Motoyaço ainda acredita nessa merda desse escudo de lavagem cerebral? E aí o Schmitz, há quatro dias atrás, respondeu. Bom, toda vez que eu vejo um parlamentar de esquerda, como votaram nessa gente? Como reelegeram essa gente? Meu Deus do céu. E aí o Milork, abaixo, mandou uma. O mundo tá cheio de gente assim, se acha justo e pratica horrores com os outros. O Interesse pessoal, hey, não podia me matar. Tratado igual lixo, eu tive que ficar pra salvar o lugar. Na história cês não sabem nem o que eu sou é. Traído por uma mulher, imagina todos pensando que cara ralé. Estuprador, faca, bundo qualquer, pois é. Essa é minha fama, cagueçava o mundo do jeito que eu quiser. Já é, sem referência, só eu mesmo que me tenho fé. Comprei uma escrava pra mim, sim, mas tratei igual filha. Usa por te querendo meu fim, mas eu tô pronto pra quem... Mas vamos lá, vamos pro que interessa nessa semana. O que foi Itata no início? Que delícia, cara. Eu vou deixar vocês comentários o que vocês acharam, deixar em aberto. Foda-se linha do tempo. Não, tem que fazer linha do tempo, porque é uma escalada. Não dá pra você conversar do lado disso. É uma pequena construção de erros. Pior que eu não senti isso, cara. Que foi uma construção. Não, não foi uma construção. Não foi. Ele tava ali, ele começou a chafurdar mais baixo, mais baixo, mais baixo. Aí chegou aquele meteoro e meu amigo só abriu a cratera de bosta gigante. Bosta pra tudo hotelado. Na hora eu fiquei pensando, mas foi a Filó? A Filó sente cheiro de poder, é isso que aconteceu? É. É porque elas são animais. Os animais percebem o perigo. Ah, caralho, enfim. E o caos. E ninguém agora. Não, vamos se foder. Mas aí, a gente tem um episódio que é basicamente o Naofumi, que não queria conversar com ninguém, agora ele quer convencer o herói da lança de que... Vamos ser amigos. Eu te deixei aqui nesse lugar que tem um herói. Qual será o herói? Desculpa. Oh, meu Deus. Quem diria que era o herói da lança? Os outros tomaram lá o raio da morte lá. Eu gosto muito de todo esse segmento deles lutando de novo, porque eu odeio reclamar de nível de poder, cara. Mas agora o porra do lanceiro virou fodão de novo, cara. Ele era um bucha três episódios pra trás, que não conseguia fazer nada perto do Naofumi, e agora ele é muito foda. Não, agora aqui ele tá movido pela vingança. Não, mas eu nem me incomodei com isso, cara. O que me incomodou mais foi o fato de... A gente já viu esses mesmos motivos, esse mesmo tipo de luta, e essa já é a quarta vez que isso tá acontecendo, cara. Sim. De novo. Com os mesmos gags. É, exatamente. Inclusive o chute do saco. Porra, caralho, não tem nada, sério. Não consegue pensar em mais nada. Não. É impressionante, cara. É muito ruim. Não é pouco ruim, é muito ruim. Sabe, ele fica no mesmo loop, é de Eternum, cara. É, é foda, cara. Porque, beleza, ah, eles vão se encontrar ali. Já começa com o episódio de, olha, a gente pode passar por aqui, não lutar, mas vai demorar mais uns dias. Ou a gente pode passar por essa cidade e talvez tenha um herói lá, porque já, porque, né, não pode ter surpresa. Tem que alguém ter falado o que vai acontecer antes. Então a galinha gigante falou, ah, tem um herói por aí. Obviamente que o herói estaria naquele lugar, porque, né, é Tetanus. Eu gosto que eles basicamente voltaram da SideQuest, entrou no mesmo ponto do plot e só cortou. Dá pra você pegar os últimos quatro episódios e cortar fora, você não perdeu nada. Como assim, cara? Você perdeu. O Naofumi agora tá tentando conversar com o cara. É, pô. Não tem como. Como é que tu vai largar de mão aí todo esse desenvolvimento do personagem Naofumi? E como ele quer se tornar alguém legal agora? Porque uma galinha gigante falou pra ele que sim. E aí tem a batalha, e aí tem a mina que coloca uma gaiola lá de MMA lá pra eles poderem lutar e... Enfim. E aí começa a... Ah, cara, é muito ruim, velho. Vai se fuder. Quando chega na parte lá, ô, eu fiquei puto com o Ladino. Vou ter que abrir meu coração aqui. Porque ele mostrou que ia a gente usar o anti-magia. O anti-magia. Nossa, eu fiquei puto também. Eu fiquei puto. Ele mandou... Primeiro ele tinha mandado um bagulho lá, um bagulho de lança lá, que é... Ele bate de um lado, e aí quando corta a cena, tá ao contrário. Não, isso, isso. Primeira parte da luta, ele tá com o escudo na mão direita, e na cena seguinte, ele tá na esquerda. Isso eu já não me importo mais. Sim, mas... É, é... Isso é uma coisa que, tipo, eu entendo, sei lá, um episódio atrás do outro. Agora, no mesmo episódio... A produção de Tatiana News já deu um pulo de ponta, ele tá só se chafurando no nisso, cara. É. Tá cada vez pirando. Inclusive, o character design desse episódio tá uma merda, né? Não, sim, uhum. Tá tudo torto. Mas esse bagulho da água, cara, eu não acredito aí, cara. Então... Não, eu achei sensacional porque é... Super magia do fogo. Aí outra. Anti-super magia do fogo. E o que que é a anti-super magia do fogo? Magia de água. Ah, cara. Ah, eu... É, porra... Cara, é muito... É, o bagulho tá te chamando idiota, cara. É muito idiota, cara. É muito... Que isso, cara. Esfregar o saco na nossa cara. Eu não sei se você tem que entomar um encantamento, ou se você pode só falar magia, porque cada vez eles usam de um jeito, cada hora eles botam um encanto diferente. É, eles entomam do jeito que eles querem, acho. Mas a magia é sempre igual. Sim. E aí foi uma luta chata, cara. Assim, graça. Meu Deus. Não tem animação, né? Só foi corte e slide. Sim. Não. Sim. Tem uma cena que depois a Raftar vai correr, que só faz o barulho seco dela correndo, e eu achei muito engraçado. Eu achei que era uma gag de comédia, mas ele tava fazendo sério. Eu achei que tem uma cena da Melt e a Filó, tipo, não, vamos fazer o ataque sincronizado. Ela só, tipo, só aparece na cena, as duas. Sim. Não tem movimento. É um slide. E elas já fazem, porque... Esforço pra quê? Foda-se. Não. Eles vêm lá, que ele descobre que tem como ter... Ele viu aquela porra daquele layout, o show dele mostra tudo, né? Só que agora ele não sabia que podia dar golpe combinado com os amigos dele. Ele só sabia. Sabe quando você tá jogando um Assassin's Creed, aí do nada ele vai introduzir uma nova mecânica, ele joga uma missão tutorial? Foi isso? É tipo, você só passa nessa missão se você conseguir fazer o combo, senão você tem que repetir ela. E, tipo, nem foi ele. Foi a Raftar, a Raftar viu ele fazendo, transmitiu pro escudo, e aí, caralho, liberou aqui. É porque você observou, né? É. Bora fazer. E o ataque sincronizado deles é porra nenhuma, né? Não, ele... Sei lá, cara. Eu não entendi. Eu pensei que todo mundo ia ficar invisível. Invisível também. Só que não. O escudo dele virou um Gengar. Ele usou... Ele usou o Street J. Ele usou o Dream Eater. É, o Street Pain. Aí ele recuperou o SP. Aí a Raftar ainda tava tretando. Ela ainda tava invisível lá. Ela dá outra na Mount. Ela dá o exato mesmo. E eu gosto que ela usa a espada de mana, porque não tem que ter peso, né? O corte cada... Ela só... Não. Cortou e aí ela cai no chão, assim. Ah, tô machucado. Eu gosto muito antes de começar... Antes deles fazerem o ringue de batalha do Senhor Juiz. Antes disso, tem um momento que eles tão lutando e aí começa a musiquinha triste do Hulk. Como se fosse um momento de catar desemocional. Cara, eles tão falado. Teve um momento nessa luta que teve duas faixas de sonora tocando ao mesmo tempo. Ah, sim. Porque depois começa o bolero da... Um bolero da filó. Porra, espera. Espera. Usa... Quando você tem cinco personagens em uma cena só, você não vai tocar o tema do cinco. Você escolhe um tema pra tocar. Na primeira parte da luta, tava um piano bem sad. Aí depois começa um solo de violão. Do nada. Cara, eu não sei que tipo de sentimento que você tenha, cara. Tem que revelar que o lanceiro tá muito triste porque os amigos dele morreram. Sim. E eles foram traídos pelo herói do escudo. Os amigos que falam... Seja lá o que isso significa. Ele tava usando o escudo de lavagem cerebral. Seja lá o que seja o escudo de lavagem cerebral. Não, o que eu gosto é que... Nesse episódio foi mostrado que é o engano do engano. Porque ela achou que tava enganando, mas tava sendo enganado pela igreja que tá enganando o herói da lança que tá fudendo o Nalfumi. Eu avisei que ia ser o cara da igreja. Não, sim. Não faz sentido nenhum. Não, não faz. Eu não tava confiando que ia afundar tanto. Nem o Brasil. Tem um cara da igreja na abertura e eles tão investigando a igreja, porra. Mas cara, sério. Mas ele não falou em nenhum momento que eles tão investigando a igreja? Sim, exatamente. Falaram. Quando? O Nalfumi dá o brasão da igreja, porra, pra ele. Não, ele dá o brasão da igreja. Não significa que eles tão investigando a igreja. Sabe? Não é assim que o roteiro funciona. Ah, então tu tá completando bem, Ladino. Parabéns. Porque eu não imaginei isso em nenhum momento. Foi o que eu tenho. Perdei de, tipo, botando na abertura e eles falam da igreja. Parabéns. É, porque tu é fã de... Eu só não imaginava. Não, eu só não imaginava. Fã de Latinova é assim mesmo, né? É. Tá acostumado a completar. Que havia o Papa com o Meteoro, porra. Caralho. Eu não aguento, cara. É muito ruim, velho. Cara, eu já reclamei isso algumas vezes, que eu não tô vendo o tabuleiro. Cara, eu não sei quanto poder a igreja tem. Não sei qual é o efeito do Nalfumi nesse povo pra... Aparentemente. Ele tá puto no Nalfumi e tá mudando as pessoas. Cara, quando ele entra nesse ponto de estar desviando o... É, ele fica puto pra quê? A fé das pessoas. Eu não sei mais o que que é isso. Que virou o R.R. Soares agora. Cara, eu não sei, cara. O cara não foi plantado em momento nenhum, velho. Puta que pariu. Ele tá puto porque eles moram em um estado laico. A igreja não tem mais poder sobre nada. Eles não moram. Porque você nem pode simplesmente matar os quatro e as duas herdeiras do trono e só falar, ah, foi o herói do escudo. Então eles não moram no estado laico. Então eu não sei qual a perda de poder que ele tá tendo. Se ele tem plena confiança no povo. Isso não faz sentido nenhum. Isso não pode ser os dois ao mesmo tempo. Não dá nem pra dizer que ele tá fazendo essa baixa dos panos que a gente não viu, né? Isso não aconteceu. Impressionante, cara. O quanto é ruim. Ah, meu, tipo, é muito bizarro, cara. É tipo, o rei tava com um lado com a igreja, mas na verdade não tá. Porque ele vai contar pro rei que... Não, ó. Sua filha morreu, mas foi o herói do escudo, tá? E você vai cair no papinho dele. Sendo que você sabe que sua filha tava planejando em cima do herói do escudo e que ele não matou ninguém. Mas agora você vai cair de novo? Não sei, cara. Cara, eu sinceramente, depois desse episódio, eu já não fazia ideia. Mas agora... E aí a rainha tem espião pra toda parte, mas ela deixa todo mundo tocar o puteiro que quiser. Foda-se. É, só quer saber, cara. Ela não quer... Porque isso é um bagulho que me irrita muito. Que é... Eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque eu faço essas coisas muitas vezes na vida. Mas... Tem todo esse papo de que a rainha é muito boa. Aham. Mas ela deixa o rei invocar os quatro heróis no mundo dela, sendo que isso vai destruir os outros países. Foda-se. Mas ela é muito boa. Ela deixa os nobres torturarem escravos. Foda-se. Ela é muito boa. E a Melch não sabe de nada. Ela teve... Ela foi pegada de calças curtas e disse que... Oh, meu Deus. Tem ondas em outros lugares. Ela não é princesa? What? Sabe? E aí a outra criatura já tá se proclamando nova rainha. Sim. Mas a sua irmã tá viva. E ela é a descendente. E todo mundo a choqueia e você já tá dizendo que você vai matar ela abertamente assim? Sinceramente, não faço a mínima ideia pra onde essa porra tá querendo mim. E sinceramente, eu não quero saber mais. Eu só quero que piore... Eu só quero que fique a Davi mais confusa e fique pior. Ah, esse aí sabe o que fica agora. Ah, o Tronso do Paná. Vai ficar... Se a gente pensar que o Novo Menda vai ter a vingança dele com a Maldi. Sim. O Professor Geneno também. Que agora eles vão se alear e três minutos depois ele vai ter a vingança dele? Ou ela vai trair ele de novo logo depois? Por que? Razão é isso. Mas se a traição da traição da traição... Olha só que uma devida. Sim. Shakespeareano. Aqui, ó. Já vou trazer a resposta então, mano. Eles vão vencer o Papa. E aí a desculpa dela vai ser que o Naufur me matou o Papa. Caralho. E o cara vai ver e vai falar... Porra, verdade. Vai ser um nível gado... Você usou o escudo de lavagem cerebral em mim agora. Eu achar que você não matou o Papa. Inclusão. Imagina, você lá me fingindo... Ah, minha mente tá ficando confusa. Eles tá me usando. Caralho, isso é muito bom. E mais uma vez, só pra lembrar, esse mundo ele tá no Apocalipse. Só porque sim, o Papa desse mundo basicamente matou todas as chances deles não morrerem no Apocalipse. Porque sim. E aí ele tem uma nova forma de governo teocrata que ele vai despojar da família real. Ah, eles vão orar, mas porra, com esse poder aí do meteoro, foda-se, né? Pode vir quem for, né? Mas é que ele precisa arranjar a força e cinco contos de cada um dos fiéis pra fazer o meteoro. Porra. Sim. É fácil. O pessoal dá até a chave do carro, escutando a casa. E Naufur me, não use o escudo da guerra. Isso pode dar problema pra você. Tome muito cuidado com usar. Aí a filósofa olha pra ele e fala, usa aí. E ele fala, ah, tá bom. E usa. Sem nenhum sinal de porquê, ele só usa. Ele nem perguntou o porquê, né? Ele só confiou. Eu gosto muito também que o Naufur me, ele tem um grande combo, que ele usa dois escudos. Que o nome do segundo escudo é Second Shield. Cara, é muito preguiçoso, velho. Não dá, cara. Demais, demais. Nossa, cara. Eu vou dizer que eu tava esperando o momento que todo mundo ia segurar o meteoro, que nem tá na abertura. Mas ele segura sozinho. Igual o Great Days. Caralho, que merda. Ah, vai que é o segundo meteoro. Tem dois escudos. Toda parada dessa história é, tipo, que ele tem que ter amigos. Mas ele resolve sozinho, tá tudo bem. Ele não precisa de ninguém. Um nitpicking é que quando vem o meteoro, ele queima tudo e não queima só onde eles estão, né? Sim. E foi esquisito. Porque se o bagulho afundou, como é que o terreno que eles estavam não cedeu? E, tipo, só o escudo e também o escudo não era grande o suficiente pra tapar aquilo tudo. Ah, não. Mas aí foda-se, né? Aí é o escudo, né? Mas sim, concordo. Já quebrou todas as defesas lá. Como é que a galera naquele campo gigantesco ali que eles estavam defendeu? Mas eu gosto de dar a fila de uma bicuda na bunda da pessoal pra salvar eles. Eu achei isso bom. Como diz com a personagem. Saiu bicando bunda ali. Aí vai lá. Por que que ela quis defender? Aí já não sei. Como é que ela ficou, de novo, muito mais poderosa que todo mundo, ao ponto de ela conseguir só chutar eles e tudo bem? Também não sei. Como é que o Papa teleportou pra lá? Também não sei. Cadê os soldados que estavam do lado? Nossa, cara. Como é que um milhão de soldados se mexem e falam assim, ah, não, e caralho, tinha muitos soldados aqui, né? Fudeu. Mas são cinco, beleza. Mas tinham... Tem toda a procissão do Papa ali. E, tipo, sabe? Não é, tipo, a alta culpa. Tem um bilhão de pessoas e ele vai conseguir manter essa mentira? Tá. Ah, você tá me chamando de idiota na minha cara. Ele tá dizendo aqui, ó, vou enganar todo mundo. E a galera sabe que tá sendo enganado, mas elas querem aceitar essa mentira porque o poder vai voltar pra Deus. É, basicamente, uma igreja pentecostal. Só que não faz sentido naquele mundo, né? Você precisa estabelecer essas coisas. Você não pode só se jogar. Não, mas igreja pentecostal não faz sentido em mundo nenhum. Até aí... Mas aí o nosso mundo não precisa fazer sentido. É, pois é. É verdade. Eu gosto muito também da cena, logo em seguida, onde o herói da lança toma um meteoro na cabeça. O filho da puta joga um meteoro na cabeça dele. Aí o Papa começa a conversar com o Naufumi. E o Papa fala, ah, é igual eu joguei o meteoro nos outros heróis também. E o herói da lança, como assim? O Naufumi não matou os caras? Ah, cara, né? Nesse ponto... Nesse ponto já tava afundado no sofá já, cara. Filho da... O cara acabou de... Acabou de sofrer um atentado ali. Ele, como assim? O Papa jogou, mas não foi o Naufumi que matou os caras. O Naufumi salvou a gente. Nesse ponto em que todo mundo criou uma puta comoção porque o herói do escudo tava sequestrando a princesa. E aí todo mundo aceita numa boa o Papa jogar um meteoro nela. Eu já tava só, ah, vamos lá, né? Eu gosto da cena que eles invadiram lá o palácio. E aí tem um desenho da rainha. E aí tem dois lances, assim, como se ela tivesse presa também. Sim. Nossa, cara. Inclusive nem mostra a rainha nem o rei preso, né? Isso é tão escarulado. Óbvio que não. Porque essa história foi escrita por uma pessoa com DDA, cara. 14 anos. Porque é tão desprender que nem ele sabe onde tá a rainha. Escondeu tão bem que nem ele sabe. Eu tô esperando já o anti-meteoro. Vai ser um taco de baseball. Caralho. O que eu tô esperando é o carinha do arco e o carinha da espada simplesmente teleportarem pra aquele lugar do meio do nada. É, guerreiro, você não tá assistindo o anime com atenção. Eles morreram. Ah, sim. Com certeza eles morreram. Tenho a certeza que eu tenho que eles morreram. Porra, eu queria que voltasse o herói do arco com tapa-olho. Porra, isso é bom pra caralho. Mas aí eu xingi que eu creio que eu já tinha, né? Caralho, ia ser muito bom, cara. Tapa-olhozão. Porra. Pelo menos eu consegui enxergar quem é quem mais fácil. Caralho, isso é muito bom, cara. E o herói da espada com uma cicatriz na cara. Sem um braço, assim. Porra, isso é muito bom. Muito bom. Não vai, Ivan. Vai ser até limpo, cara. Claro que vai. E eu vejo o caso aqui, ó. Que eles foram salvos pelo cara da Foice ainda. Porque, assim. Ah, caralho. Ainda tem essa porra do herói da Foice. Puta que pariu. Eu odeio demais essa merda. Tem, porque não é possível, né? Não vai ser tão genial o ponto dele estar na abertura e não aparecer na temporada. Eu não confio tanto assim e tanto nisso. Fortnite teve essa parada, hein? De cena na abertura e que não teve nada de ver. Never forget. Sabe? É o espelho da coisa, né? De todo... Não, mas eu não espero que ele alcance níveis do Fortnite ainda. Ainda não tá lá. Não, tá longe ainda. Então. Teve um episódio que foi, sei lá, no nível de um episódio de transição de Fortnite online, mais ou menos. Mas, enfim, mais alguma coisa, gente, desse episódio? Não, cara. Foi terrível. Foi difícil. O próximo episódio chama Os Quatro Heróis Cardinais. O que o anime também não tá assistindo o anime com atenção, porque sobraram dois. Eu queria muito encontrar alguém que realmente acredita que eles morreram. Ah, eu não tenho dúvida que tem muita gente que... Eu não tenho dúvida que tem muita gente que tá se achando esperta pensando, né? Eles vão logo. E há um comentário que... Semana passada alguém comentou lá no vídeo, falando... Poxa, vocês deveriam lançar antes o Tato Nyusha. A gente tem um problema com o Tato Nyusha porque ele sai na quarta-feira. E nós só conseguimos nos juntar pra gravar na segunda-feira. Então, até sair o vídeo, geralmente, demora um pouco mais. Porque tem que fazer edição e acaba demorando mesmo. Então, a gente acaba lançando, geralmente, na própria quarta-feira, que já saiu outro episódio. O cara falou, pô, eu queria ver, mas sempre tá atrasado. Infelizmente, a gente até vai tentar não escolher animes que saiam antes, assim, pra agenda não ficar tão ruim. Mas não é coisa que a gente vai aprendendo durante o processo. Não tem como adiantar. Algumas vezes a gente conseguiu adiantar e tal. Mas, infelizmente, com o Tato Nyusha vai ser assim. Mas a gente vai tentar ficar mais atento das próximas animes que a gente escolher. Não cair nessa filada. Até porque quem acaba perdendo é a gente mesmo, né? Porque quando já saiu o 19, a pessoa não quer mais ouvir o do 18. Mas a gente tem uma galera aí que sempre tá escutando. Muito obrigado pra quem tá aí sempre escutando. E, por exemplo, o Chico Noqueujins não acontece, né? Sai no domingo e na quarta-feira já tá lá. Então, cachorro de bola. E na época de Sword Art Online também. Porque saiu no sábado, né, Sword Art Online, não lembro. E lembrando que a versão do podcast sai antes. Sim, então a versão do podcast sai geralmente um dia antes. Na versão do podcast a gente dá os spoilers, né? Isso. Geralmente a gente conta mais coisas também. A gente já falou que vai sair o nosso cast de Fate Zero esse mês aí. E é isso, gente. Todas essas informações aí estão aí no final. Eu só queria dizer também que eu acho que as pessoas não deveriam reclamar que a gente lança o episódio em cima do episódio novo. Até porque a gente já falou pras pessoas não assistirem Tato Nyusha. Tanto faz. E porque você pode relembrar o episódio anterior e assistir o novo. E assistir o novo, né? Cara, quem assiste nem quando sai, cara? Você não tem vida? Você pode, ó... Você ouve a gente, aí você assiste o episódio e você já pensa, caralho, tudo que eles falaram nesse episódio anterior foi pro caralho nesse. É uma boa experiência. Acho que eu mesmo vou fazer isso, cara. É uma boa. É excelente pra gente. Deve ser uma experiência legal. Mas é isso, gente. Até a próxima semana. Valeu. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Eu sou a defesa, ela é o ataque sem tempo pra tristeza. Reforço pro combate, aproveita que tem comida na mesa. Salvamos a vila inteira, todos viram nossas ações. Testemunho vale mais que falsas acusações. Armaram de novo e a escrava conseguiram libertar. Mas, mesmo depois de livre comigo, ela quis ficar. O futuro pertencia a Deus, não importa se me pôs no chão. O futuro pertencia àqueles que permanecem em retidão. Radura e imprudência são coisas diferentes, assim como preocupação e covardia. Observe a analogia, será que você me entende?